Música Em homenagem ao estudante, no dia 11 de agosto a Universidade Estadual de Santa Cruz promoveu um evento cultural. A iniciativa foi do Núcleo de Artes da UESC e do Ponto de Cultura em parceria com a Proex. A nossa região é muito rica a título de cultura e a UESC precisa e está tentando buscar essas pessoas, esses estudantes que já trabalham de alguma forma com apresentações que venham a fortalecer a nossa cultura. Com o palco montado na entrada do campus, os estudantes ganharam apresentações de teatro, música e capoeira ao longo do dia. É uma iniciativa muito importante que visa valorizar a cultura acadêmica e da própria região do Salobinho com essas apresentações teatrais e com a própria apresentação cultural dos alunos da instituição. Estudante, pessoa que estuda, discípulo, aluno. Parece simples, né? E durante muito tempo isso foi seguido à risca. Ir à escola e fazer tarefas de casa eram as únicas atividades que definiam essa função. Mas para ser estudante hoje, é preciso estar sempre atualizado e preparado para possíveis mudanças e adaptações. Tarefas que vão muito além das salas de aula. Aluno é aquela palavrinha que se nasceu lá na Idade Média, onde o professor era o dono do saber, e a própria palavra já diz isso, é ausência de luz, traduzindo iluministicamente falando, ausência de conhecimento. E não é mais assim, né? O estudante já vem com uma bagagem de conhecimento que ela deve ser oportunizada. Desde a infância, o ato de estudar abriga grandes sonhos e objetivos. E com tanta responsabilidade, de uns tempos para cá, o estudante, de simples categoria de transição, passou a ganhar maior valor e a ter seus direitos defendidos como um profissional. Ele tem uma atividade permanente de pesquisa, de estudos e de fazer extensão. Então, se ele tem uma responsabilidade e cumpre com as suas obrigações, isso caracteriza sim uma profissão. Bruna, qual é a sua profissão? Estudante. Sofia, qual é a sua profissão? Estudante. Para você, o que é ser estudante? É eu estudar muito e lá na frente eu tenho uma boa profissão. Música